Loira, breja, ouro líquido e gelada são alguns dos termos escutados na mesa de um bar. Apelidos carinhosos para a bebida alcoólica mais consumida do mundo, a cerveja. Na última sexta-feira foi celebrado o Dia Internacional da Bebida. Aqui em Parauapebas, os apreciadores da cerveja comemoraram em alto estilo, com ela estupidamente gelada. A cerveja tem que estar estupidamente gelada, tem que ser uma coisa assim, absurdamente gelada. Porque a partir do momento que a cerveja não vem da forma que ela foi produzida e até a mesa do cliente final, ela realmente não é o que é. Então ela tem que estar estupidamente gelada. O empresário Lilney Fernandes fala um pouco sobre a evolução da cerveja, que vai da tradicional à mais sofisticada. Então as pessoas estão procurando constantemente. Às vezes assim, trocar de sabor, agora eu quero um puro malte, eu quero uma pilsen, eu quero agora uma cerveja artesanal. Existe essa procura, mas a cerveja é a queridinha de toda sexta-feira, todo final de semana na verdade. O Marcos é tão apaixonado pela cerveja que o consumo dele é diário. A cerveja é a que mais me faz bem, é que no dia a dia do brasileiro ela está mais presente. Em toda a classe, na classe média, da mais baixa, a cerveja, ela é a que faz melhor para o cidadão brasileiro. É o que está no seu dia a dia, entendeu? É amante aí da cerveja. Continuem bebendo, nunca parem de beber. Peça para o Pai do Céu proporcionar esse prazer a vocês, sempre na vida de vocês. Obrigado.